Olá pessoal, eu sou a Eliana do canal Eliana Fachin e hoje eu vou fazer mudas de suculentas. Então eu vou colher as folhas e vou preparar o substrato que eu faço essas mudas. Eu vou fazer um passo a passo aqui junto com vocês, tá bom? Vou mostrar para vocês como eu faço as minhas mudas de suculentas. Se você gosta de suculentas, se você gosta de plantar, então fica até o final do vídeo que eu vou mostrar o passo a passo todinho para vocês. Seja bem-vinda no canal Eliana Fachin. Eu vou começar a colher as folhas pelas fantômen. Olha, eu tenho essas duas aqui, tenho esse aqui e tenho essas aqui também, de fantômen. Olha, eu vou começar a colher aqui. Então, essas folhas aqui, ó, que estão sequinhas, eu tiro e ela não serve mais, tá vendo? Já murchou. Essa daqui também não serve mais. Olha, já passou da época de plantar, porque ela já murchou, já está sequinha, então ela não vai brotar mais não. Essa daqui eu jogo fora, deixa eu colocar aqui no cantinho. Então, eu uso essas daqui, ó. Essa daqui está ótima, deixa eu focar direitinho. Essa daqui, ó. Ela está gordinha ainda, está meio amarelando, porque ela está uma folha velha. Então, eu faço assim para tirar, eu puxo ela para um lado, depois para o outro, para ela deslocar lá de dentro. Olha, ela é um pouquinho difícil de tirar, porque o vaso está muito cheio. Olha como que ela tem que sair. Deixa eu focar direitinho. Sem machucar muito o pezinho dela aqui, né, que é onde vai brotar. Assim. Aí, eu colhi uma. Aqui, ó, tem umas folhas secas aqui, ó, que eu já vou aproveitando e tirando. Aí, já vou fazendo a limpeza. Olha, essas tudo aqui estragou, ó, eu não colhi antes. E o pé já vai ficando limpinho. Olha, essa daqui também eu já posso colher. Deixa eu desastrar aqui direitinho. Está vendo? Essa daqui, essa daqui, ó. Eu já posso colher. Olha. Saiu bem bonitinho. Deixa eu colocar ela aqui no meu cartinho. Isso. Mas vamos aqui. Olha aqui por baixo, tanto de folha seca que tem, ó, que tem que tirar daqui. Olha. Deixa eu jogar no chão mesmo, depois eu pego. Olha lá, ficou mais ainda. Deixa eu focar direitinho, ó. Deixa eu tirar. Isso aqui atrasa, olha. Atrasa a nossa planta, né? Então, isso aqui é necessário que a gente tira. Olha, agora ficou limpinho, ó, o pé. Tem mais um ali. Nós vamos deixar para depois. Então, aqui desse lado eu não vou tirar mais. Deixa eu ver se tem mais algumas para cá. Aqui eu tenho aqui, ó. Olha, essa folha aqui, ó. Eu posso retirar ela. Então, eu faço o movimento para lá e para cá, de um lado para o outro. Para que ela sai sem machucar muito aqui, ó. Olha como é que sai certinho. Ela, a facilidade dela brotar é melhor. Então, deixa eu aproveitar para limpar aqui. E aí, aqui eu não vou tirar mais. Aqui, ó. Só de mexer ali, ó. Aqui caiu uma. Já certinha, olha. Deixa eu focar aqui direitinho. Olha. Essa aqui caiu no... Do outro pé aqui, ó. Essa aqui tem bastante aqui, ó. Por baixo. Olha. Aqui tirei mais uma. Ó. Essa aqui já está quase solta. Porque elas estão bem maduras. Olha. Estão saindo de um jeito de plantar. Vamos aqui nesse lado aqui. Olha aqui, ó. Tem folhas secas aqui. O que vai dar para tirar? Tem até bastante, ó. Folhas secas. Olha. Agora eu vou tirar uma aqui que está aqui por baixo. Olha. Essa daqui. Essa última aqui, ó. Olha. Já soltou. Ela está bem madura. Olha. Tem outra aqui, ó. Que está bem amarelinha, ó. As pontas dela estão bem amareladas. Vou tirar. Olha. Essa daqui está bem soltinha também. Eu já vou tirar mais três, ó. Agora aqui. Aqui desse lado aqui, ó. Está bem difícil. Eu não quero tirar o vaso do lugar. Mas eu vou tentar tirar uma que está bem amarelinha aqui. Essa daqui que eu quero. Está aqui por baixo. Olha. Olha. Ela está difícil. Ai, saiu. Essa daqui, ó. Olha. Todas estão saindo sem quebrar a ponta, olha. Só com esse talinho. Essa daqui também está ótima, olha. Essa daqui. Essa grandona aqui, ó. Por baixo. Deixa eu ver se eu consigo empurrar ela. Assim, saiu. Soltou. Só de encostar nela, soltou. Caiu aqui no chão. Olha. Eu já preparei o... As minhas estufinhas. Olha. Eu uso embalagens de verduras, né. Que a gente compra. Essas aqui são embalagens de uvas, de morangos, né. Que vem aqui dentro. Aí eu utilizo elas. E eu só utilizo areia. Areia pura. Porque assim que elas brotarem. E tiver um tamanzinho já legal. E eu já vou passar ela para uns potinhos, né. Pequenininho. Vou separar elas daqui. Aí eu faço assim. Como eu acabei de colher elas. Então, elas estão ainda soltando aquele líquido aqui nessa ponta, né. Então, seria viável deixar três dias elas descansando para soltar. Cicatrizar nessa pontinha aqui. Aonde machucou na hora de colher. Mas, como eu não gosto de esperar. Aí eu faço o seguinte. Eu não molhei essa areia. Aí eu coloco assim, ó. Dentro desse pote aqui. Eu coloco três folhas. Essa parte aqui, gente, é para cima. Onde tem essa conchinha, fica para cima. Onde ela é a barrigudinha, fica para baixo. Aí eu vou ver se eu consigo colocar três aqui. Olha, três. Aí eu afundo elas um pouquinho para encostar. Eu afundo elas assim, ó. Para encostar essa partezinha aqui na areia. Para ela enraizar. Aí eu coloco mais três na parte de lá. Olha, não pode colocar ela virada para baixo. Porque o brotinho vem para cima. Olha, eu afundo elas, ó. Para ela encostar isso aqui na areia. Aqui cabe mais uma. Geralmente esse potinho. Esse vasilhama aqui cabe três. Três. Aqui, olha como ficou. Aqui eu não vou molhar durante três dias. Está sequinho. Eu vou fechar meu potinho. Olha, ali tem uma travinha. Eu fecho. E deixo na sombra durante três dias sem molhar. Aí depois de três dias eu venho e vou borrifar a água só para umedecer. A cada dois dias eu molho. Mas se eu vim aqui depois de dois dias e olhar e ela ainda estiver úmida, eu não vou molhar. Eu só vou molhar quando ela estiver sequinha. Para que a folha não apodreça. E se eu molhar ela agora, agora que eu acabei de colher, ela vai apodrecer. Porque essa pontinha aqui, ela está ferida. Está saltando esse líquido. Então se eu molhar, vai apodrecer porque ela vai absorver água aqui. Ela não está cicatrizada ainda. E é bom também você colocar um pouquinho de canela. Canela em pó, espalhar aqui. Fica ótimo também. Elas evitam bactérias. Eu vou colocar depois que eu plantar todas. Essa daqui é a paraguaiense. Agora eu vou colher ela. Olha como ela está linda, gente. Choveu agora de manhã. Olha como ela alojou a água, né? Ficou show de bola. Olha aqui. Agora é o mesmo processo. Essas folhinhas aqui, essa daqui não serve, que está murchinha. Aqui tem uma também que já está bem murcha. Ela não vai brotar mais. Olha. Pode ver que ela está bem murchinha. Ela não brota mais. Aí vamos colher algumas maduras que estão aqui. Deixa eu ver aqui nesse lado aqui. Ela não tem muita, está vendo? Mas eu vou colher algumas. Pelo menos vou fazer uma caixinha com seis. Olha. Aí eu vou colher essa daqui. E vou colher umas aqui de dentro, que elas estão atrapalhando aqui a outra. Vou colher mais uma aqui. Deixa eu ver. Olha, eu já tenho três. Vou colher mais uma. Olha. Quatro. Olha, tem uma aqui bem para baixinho aqui, que ela já está... Opa! Soltou uma aqui. Deixa eu ver qual foi. Essa daqui, olha. Eu quero pegar aquela que está lá, que ela já está murchando. Essa daqui, olha. Aqui. Eu já tenho seis. E esse aqui é o mesmo processo que eu vou fazer com o que eu fiz com a Phantom. Olha aqui. Deixa eu colocar elas aqui. Olha. A caixinha com areia. Aí eu vou fazer assim, olha. Ela é o mesmo processo. Colocar essa parte da rigudinha, olha, para baixo. Essa parte aqui para baixo, a barrigudinha. E aqui tem uma conchinha para cima. Aí eu coloco assim, bem enterradinha na areia. Para que essa partezinha aqui, olha, encoste na areia. Essa partezinha aqui, olha. Onde ela vai brotar. Eu gosto que ela fique encostadinha na areia. Aí quando eu coloco ela aqui, eu aperto bastante, olha, para que ela fique, olha, para que ela fique encostadinha na areia. Aí eu gosto de colocar só seis de cada potinho desse aqui, para não ficar muito emprensada, muito cheio. Aí essa daqui eu vou afundá-la mais um pouquinho, olha. Eu deixo ela bem encaixadinha aqui nessa areia. Olha como é que ela fica. Aqui, olha, com uma semana já vai começar a brotar. Assim. Agora eu quero colher desse mini sedum aqui, olha. Ele está bem pequenininho. Eu vou colher só umas três dele. Olha, eu colhi aqui uma. Vou colher mais uma aqui. Olha, só puxar para o outro lado, gente, ele já solta, tá vendo? Olha, mais um. E essa daqui, olha. Mais outra. Colhi três. Aqui no meu bambuzinho eu tenho mais um pezinho de seda. Ele não está muito bonitinho, está faltando sol. Eu vou colher mais umas três folhinhas aqui, que eu quero fazer a propagação dele. Olha, só as folhinhas que estão na parte de baixo. Olha, colhi mais três. Então, eu tenho seis. Vou fazer aqui com eles o mesmo processo que eu fiz, né? Com as outras grandes. Olha, eu olho ele. E olha, a parte barrigudinha vai ficar para baixo. E a que tem a conchinha fica para cima. Aí, então, eu vou colocar ele na areia, ele é muito pequenininho, né? Vou colocar ele na areia, vou dar uma pressionadazinha com o dedo para ele encaixar na areia, né? Para ficar com, olha. Assim. Deixa eu pegar ele aqui, que ele é muito pequenininho. Aqui eu vou colocar quatro. Olha. Coloquei quatro folhinhas. Aqui eu tenho mais duas. Aí, eu vou colocá-las aqui assim, na frente. Tá, eu vou tirar mais duas lá para completar aqui. Depois eu mostro para vocês. Essa daqui é uma... Eu não sei se é uma Sansevélia. Sansevélia? Eu acho que não. Eu não sei o nome exato dessa planta aqui, dessa suculenta aqui. Aí, eu já colhi. Agora, eu vou colocar ela, ó. O lado que é virado, ó. O lado das costas da folha, ó. É bem conhecido, ó. Essa pontinha aqui fica para baixo. Aí, a gente vem, ó. Enterra ela na areia. Para que essa pontinha fique quase dentro da areia. Aí, eu pego ela assim, ó. Ela está curvadinha. Eu coloco ela para baixo. Então, é um processo bem simples de fazer. Aqui, eu plantei todas as folhas que eu colhi. Eu não filmei eu colhendo todas, né? Porque eu vi de ficar muito grande. Muito comprido. Aí, aqui eu tenho... Eu acho que esse aqui é diamante o nome dela. Eu tenho um pezinho só. Então, eu tirei só três folhinhas. Esse aqui é o cenésio. Eu não sei como é que planta o cenésio. Então, eu fiz isso aqui para fazer um teste. Eu não sei como planta. Essa daqui... É a... O cedo. Pequenininho. Aí, aqui eu tenho a... A ronione, né? Que eu plantei aqui. Aqui eu tenho a... Essa daqui eu não completei porque... Eu vou tirar mais depois e eu vou completar. Aí, tem essa daqui também. Olha, essa daqui é a paraguaiense. Que ela é muito fácil, né? Para brotar. Essa é a Phantom. Aí, agora eu vou fechar minhas caixinhas. E vou colocar num ambiente que não pegue sol. Né? Que pegue só o calor. E vou esperar três dias para me molhar. E quando elas estiverem brotadas, eu venho mostrar para vocês e falar com quantos dias elas começaram a brotar. E quando eu for fazer também o replantio delas, eu vou fazer um vídeo também, tá? Então, eu agradeço quem assistiu o vídeo. Deixa aí o seu joinha. Compartilhe o vídeo com as suas amigas e amigos que gostam de plantas. Se inscreva no canal. Para você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Que toda semana eu vou postar vídeos sobre plantas e sobre outros assuntos que tem no canal. É só você seguir a playlist. Beijos e fique com Deus. E até o próximo vídeo.